Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, minha pova, Shiryu Meg aqui e eu espero que todos vocês estejam de banho tomado Bem cheirosos e com as suas melhores roupas, eu tô aqui com a minha melhor roupa Snorlax tá ali de chapéu e gravatinha, muito frio e calculista Porque hoje nós vamos falar de um papo importante aqui, que hoje o papo vai ser de alto nível Tier List dos cheiros dos pilotos Pediram pra eu fazer? Então eu vou fazer aqui, botei uma roupinha, pátula, meu pãozinho, botei perfume pra entrar no clima Então bora que bora, já deixa o seu like, curta, compartilha, se inscreva no canal E é isso, no final do vídeo eu quero saber como é que ficaria a Tier List de cheirinho de vocês, beleza? Eu vou fazer aqui com vocês, ao vivo e a cores, então bora lá, eu vou começar pela Amig Eu vou fazer aqui, eu vou seguindo a lista aqui que tá no site, beleza? E vou dar também aqui um breve resumo de cada personagem e do porquê que eu vou estar deixando ele na Tier List dos cheiros Vamos lá, começa com o... nem vou botar aqui cheiroso, vou botar aqui ó Deixa on ar por onde passa, é isso aqui Aqui vai virar ó, odor de Chernobyl E é isso que vai ser, então vai ser essas categorias do mais cheiroso pro mar fedido, beleza? Então vamos começar aqui com a Amig A Amig, cara Pela descrição aqui da Ellie, pela parada que a gente viu com ela, a gente já vê que ela é um tipo de pessoa muito competitiva Então tudo que ela faz, ela quer ser a melhor Então, ela parece ser uma pessoa que se cuida, tá ligado? É uma pessoa que parece ser bem competitiva nas coisas que ela participa Então com certeza é uma pessoa cheirosa pra caralho Muito cheirosa, muito cheirosa Deixa tudo com cheirinho de florzinha De florzinha por onde passa O Ron, cara, o Ron, pra mim, eu vou deixar ele aqui com cheiro agradável Porque... como a gente sabe, o Ron, ele era tipo um ex-mercenário, tá ligado? Aqui dá um resumo dele, mas não fala completamente, dentro do jogo fala Aqui só diz o seguinte Ex-piloto, Jason Mesh, a gente senior cuja carreira chegou a um impasse Quando ele, de repente, se tornou procurado há oito anos Então você vê que ele era... acho que ele era um mercenário, se eu não me engano Era um mercenário, era um soldado, alguma coisa assim E agora ele tá numa vida bem procurada Ele tá fugindo por aí, então... O Ron, ele parece um cara que se cuida bastante Mas acho que com essa vida bandida de ficar morrendo por um lado e pro outro e tal Ele deixou de ser um bom ar ambulante Agora só tá... ok Tá um fino Tá ligado? E cara, a Joana Agora vamos falar aqui da Joana Vou deixar ela aqui no cheiro nulo, mas ela não tá no cheiro nulo não, tá? Só pra vocês ficarem ligados A Joana era uma atleta, cara Ela era ginástica, rítmica Ela trabalhava em circo, ela fazia várias doideiras assim, tá ligado? E cara, mano, com certeza Acho que alguém que trabalha em circo 24 horas, tão dedicada quanto ela é Acho que ela não vai ter um tempinho legal pra se cuidar, tá ligado? Com certeza Ela deve ter um cheirinho de sovaco ali, firme Vou deixar aqui, ó Cheirinho de soco Porque não é possível Trabalhar tanto quanto ela, dando cambalhota, se pulando Vestir um circo de solécia e cheiroso Não dá Mais jornada assim, 24 horas Com certeza Pra fé Hum... Ivan Cara, o Ivan já vou deixar aqui direto O Dor de Chernobyl Vou botar ele aqui logo Porque, cara O Ivan Ele não tem cara de ser um cara muito Que cuida muito da higiene básica E ele Ele tá desaparecido há não sei quanto tempo A filha dele sumiu Então o cara deve estar muito depressivo Se afundando em cachaça, álcool Deve ter até se esquecido de tomar banho Então com certeza Esse maluco aí tem um cheiro radioativo Porra, simples Pato Esse cara deve ter um cheiro tóxico Só de estar perto dele E a Iori Eu vou deixar ela aqui, ó Cheirinho de boar por onde ela passa Porque, cara A Iori, ela é realeza, tá ligado? Família real Ela é pica das galáxias Pra mim Tipo assim Quando aparece a família real lá da Inglaterra Consigo sentir um cheirinho de flores À distância, tá ligado? A galera transmite uma vibe De cheiro bom Então acredito que Com ela aqui não seja diferente Seja um cheirinho maroto Show? A Mila vou deixar aqui Com cheirinho de só também Criança perturbada Fica correndo pra cima e pra baixo O dia todo Com certeza não deve gostar de tomar banho É isso A Red A Red, cara A Red é namoradora de rua A Red é namoradora de rua Não gostava muito de tomar banho Aliás, não é que ela não gostava muito de tomar banho, cara É foda falar isso, né? Provavelmente ela não tinha condições de tomar banho Mas a gente vê aqui dentro do jogo Cadê? Deixa eu procurar aqui a Red Aqui a Red A gente vê aqui Porra O cabelo dela Brabo Dread com bem cuidado pra caramba Mina faz maquiagem Porra, bota o botãozinho Tá no shape Então ela se cuida Ela era moradora de rua Cresceu nas ruas Tudo é rebelde com tudo Então é moradora de rua Moradora de rua não Viveu nas ruas Não sei se ela ainda vive nas ruas Mas ela viveu nas ruas O que eu tô querendo dizer Mano Cheiro de só Acho que ela não tem não Ela pode até não tomar banho com frequência Mas ela com certeza é vaidosa O suficiente pra passar um perfume Fazer uma maquiagem Um rímel Então eu vou deixar ela aqui no cheiro nulo Que talvez ela não tome banho Talvez ela nem goste de tomar banho Mas a gente vê que ela é muito vaidosa Então Cheiro nulo Aqui o Silver Deacon Cara, o Silver Deacon Vou deixar ele também aqui No cheiro nulo Porque, porra Cara, ele é missionário Lá da religião deles Caralho Tu vê que o cara Ele não parece ser muito vaidoso Mas ele parece ser muito organizado Certo? Ele parece ser muito organizado E se preocupa o suficiente Para não feder Não feder é importante Então aqui, ó Cheiro nulo Cheiro nulo Para o Silver Deacon Agora a Vita Vamos falar aqui da Vita Cara, eu acredito que a Vita Vou deixar ela aqui também No cheiro agradável Cheiro agradável Por quê? Porque, cara Ela é piloto de avião, né? Helicóptero lá Ela pilota o Rickene Imagina você estar num lugar fechado Suando pra caramba Fedido Não dá, né? Tá complicado Ficar voando num lugar alto Assim durante muito tempo Eu acho que é meio complicado Acho que você tem que estar Pelo menos com cheiro nulo Cheiro nulo É, eu vou botar aqui Acho que ela provavelmente É cheiro nulo Ela não parece ser uma pessoa Que também se importa muito Com o que está cheiroso ou não Ela parece ser bem Bem foda-se pra isso Tá ligado? Com cheiro nulo O Falcão Noturno O Nightcrawler Mano Ele com certeza também é outro Que é cheiro nulo Por que cheiro nulo? Eu poderia deixar ele até aqui Agradável Eu acho que ele deve ter um cheirinho a mais Assim Tá ligado Mas vou deixar um cheiro nulo Por simples motivos Ele é um assassino Ele é um assassino O que o assassino não quer? Chamar atenção Se o cara estiver fedendo Ele vai chamar atenção Porque ele vai estar fedendo Se ele estiver cheiroso Ele vai chamar atenção Porque ele está cheiroso Então o assassino Ele quer passar despercebido Então Quanto mais nulo é o cheiro Melhor Esse cara aqui com certeza O Nightcrawler Se esforça Pra não ter cheiro nenhum Com certeza esse cara se esforça Pra não ter cheiro de nada É isso Ciro Outro que deve ter um odor horrível De Chernobyl Porque Meu Deus do céu Criança complicada Olha só Olha a descrição dele Um adolescente Obcecado por armas pesadas Mas não é levado a sério Devido a sua aparência fofa O que só agrava Sua frustração Tanto que ele é um bem Revoltado social Pra fazer nada Ele se junta Aos mencionários Não por dinheiro Mas como forma De descarregar Sua raiva E de Carregar Possivelmente Armas pesadas Então você vê Mano Esse Ele só quer provar O seu valor Ele quer ficar dando tiro Ele quer ficar brincando Quer ficar Destrapolando Sua raiva por aí Então com certeza Ele fede Com certeza Ele fede Ainda mais aqui Todo revoltado Ele tá Ah ninguém manda em mim Não vou tomar banho Eu sou uma criança O que que eu faço Com certeza fede Fede aqui Os dois E os dois tem cabelo branco Hum Aqui Deve ser coisa Deve ser coisa de cabelo branco Eu gosto de tomar banho Lilian Lilian é outra aqui Eu já vou botar ela aqui direto Cheiro de suor Cheiro de suor Com certeza Não dá um cheirinho ruim Porque mano Fica o dia todo Atrás de bandido Correndo atrás de macho Aqui na descrição Fala que ela é um pouco distraída Então ela nem Ela deve perceber Como tá fedendo Complicado Complicado meus amigos Com certeza aqui Tem um cheirinho de suor Com certeza Agora Essa Loli Aqui Eu esqueci o nome dela Cara Eu esqueci o nome dela A Serena A Serena Com certeza Também tem um cheirinho De bom ar Com certeza Mas ela deve ter um cheiro De bom ar Que me irrita Sabe aquelas pessoas Que são tão cheirosas Que você fica com Com o nariz irritado De estar ali perto Naquele ambiente Eu tenho certeza Que ela é sempre Uma pessoa tão cheirosa Que faz todo mundo Que tá ao redor Tá mal Espirrar Querer sair de perto Ela com certeza É assim Deve ter gente Que gosta disso Com certeza Eu não curto não Showzinho Agora a Norma Norma é outra aqui Também aqui Cheiro super Super bom Provavelmente Flamurosa Sensual Trabalha lendo Carta pros outros Vendo o futuro Brava demais Não preciso falar nada Ela é a Norma Tá aqui Porra Tier Tier cheiros Máximo Bastão de flambo Esqueci o nome dela Chong 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 Hahaha Cara Ela com certeza Também tem cheiro nulo Porque ela é taoísta Taoísta Tem tudo Assim manse De equilíbrio De tudo Que tá em cima Tá embaixo O que é bom Também é ruim O que é ruim Também é bom Tudo tem que estar Em equilíbrio Então com certeza Ela deve ter um cheiro nulo Porque ela tem cara De que vive muito Essa filosofia De taoísta Então ela deve estar No cheiro nulo mesmo Deve fugir muito Disse aqui não Vamos ver aqui O próximo Yutong O piloto da Aurora Que Provavelmente vai lançar Essa semana Dia 27 Essa quinta-feira Pelo menos é o que dizem Por aí Depois eu vou fazer um vídeo Só falando dele As possíveis habilidades Que eu acho Que ele pode ter Mas enfim Eu acredito que ele esteja aqui Queira agradável Queira agradável Porque ele também é piloto Assim e tal Mas ele é piloto de De ônibus espacial Tá ligado De avião De voavita De helicóptero De burriquemes Maluco Pilota ônibus espacial Então Com certeza tem Um cheirinho Requintado Um pouco diferente Serena já foi Vamos dar aqui Óbios É piloto do Michael Cara eu acredito Que ela fede Acredito que ela fede Não vou botar ela aqui Em Odor de Chernobyl não Porque eu não sei Mas vou deixar aqui Que ela fede Porque cara Ela é uma pessoa Que Pela descrição dela Ela tem um certo Distanciamento Da raça humana Sabe Ela não gosta De seres humanos Então Ela provavelmente vê O ato de tomar banho Como coisas De humanos Então ela não faz isso Em protesto Com certeza Ela fede Com certeza Fácil ela fede O piloto do 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 Borias Qual o nome dele Nem lembro mais O Jaca Ele tem essa aparência Meio Doidão Da ideia Mas com certeza É um cara que se cuida Ele é líder Do Borias O Borias Quando eu digo Eu não falo Exatamente do Mecha Mas eu falo Da região ali Porque para quem não sabe O nome do Borias Aliás O Borias Se chama Northen Warrior Acho que mudou agora Northen Knight Mas por que eu chamo de Borias? Porque ele defende Essa região A região do norte Que se chama Borias E esse cara É o líder Dessa região Cuja Tem esse Mecha Protetor Que é o Northen Knight Então com certeza Esse cara Que tem um cheirinho agradável Também Mano O piloto do Range Eu vou deixar ele aqui Também Que provavelmente Pô E fede Tá no carro direto Porra Dirigindo Para cima e para baixo Com certeza Deve ter um cheirinho De só Firme E A Kizuna Com certeza Deve estar aqui Em cheirinhos agradáveis Porque Né meu parceiro Com certeza Uma diva pop Com certeza Tem um cheirinho ali bom Provavelmente Não deve ter um cheirinho De bom lá Porque ele é Pra ficar dançando E cantando Em cima do palco Direto Então isso dá Dá um downgrade Na sensação De bom ar Mas com certeza É uma pessoa Que cuida muito Da sua aparência Beleza E Vou deixar aqui Tarântula Supermecha Doomlight Deixa eu ver Se tem alguma imagem dele Que eu acho Aqui Esse aqui é o piloto Do Doomlight Que provavelmente Nunca vai lançar Mas ele está aqui Talvez ele mude Completamente Mas Se eu fosse colocar ele Também aqui na tier list Ah Eu colocaria ele No Sei lá Colocaria ele Com cheiro de suor Também O maluco Tem uma cara De que vive na guerra Vive dando tiro No meio da cel Tá ligado Não deve ter muito tempo Pra se cuidar não Deve ficar bem fodido Mas é isso Gente Vê e se cuidem Vão em banho Roupinha Terninho básico Cheirosinho ali também Passei um perfume nele Antes de gravar Botei um desodorante Todos aqui Um cheiro agradável Nada de bom ar Hum Bom ar né Pra mim Só o fino Só o cheirinho agradável Mas é isso Curta Compartilhe Se inscreva aí No canal Bota aí nos comentários O que você achou Dessa tier list De cheiro E monta só aí Também meu parceiro Porque o papo aqui É de alto nível Vamos falar de coisa séria Vamos falar de odor Vê e se cuidem Sou vivo Fui